E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Vocês pediram, vocês comentaram, então estou aqui mais uma vez para fazer o react do react e dessa vez é do gaveta. Uma galera me enviou aí o link do vídeo do gaveta reagindo, comentando, falando alguma coisa da série, principalmente do teaser principal da série. Então vou reagir a reação do gaveta e vamos ver no que vai dar. A galera fica pedindo para eu reagir a canais, mas que são canais que eu sou muito fã, então fica um pouco marmelada, né? Eu gosto demais do canal do gaveta e do trabalho super profissional. O cara é o mestre das edições, né? Quem não conhece o gaveta aí, ele editava aí para o Jovem Nerd, editou durante anos, efeitos especiais. O cara é o guru da edição. E eu gosto muito do audiovisual, gosto muito das edições, eu acredito há muitos anos aqui os vídeos do canal. Então o gaveta aí com certeza é inspiração aí, é referência para o canal Bolseiro, esquisito edição. Mas além das edições, ele também tem outros talentos, como apresentar um canal que é muito legal, muito divertido mesmo. Mas o que importa aqui nesse vídeo é saber se o gaveta é um nerd raiz, se o gaveta de fato conhece aí a obra de Tolkien, se ele tem um conhecimento aí do Senhor dos Anéis. Parece que ele é super fã, vamos ver. Não assisti ainda a reação dele, vamos ver. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E eu tenho que insistir para você se tornar membro do canal Bolseiro, para você ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, a clube de leitura, acesso a estudiosos de Tolkien, tirar todas as suas dúvidas e muitos outros acessos exclusivos só para membros e muitos benefícios. Torne-se membro do canal Bolseiro, o link é o primeiro da descrição. E sem mais demora, vamos fazer o react do react. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu acho que eu já mostrei um pouco no histórico desse canal que eu gosto um pouco de Senhor dos Anéis. O melhor filme da minha vida? Meu também, melhor filme de todos os tempos. Um pouco de Senhor dos Anéis. Porque parecia impossível e o impossível está sendo feito. Eu até agora não tinha falado sobre a série que está sendo produzida. Ele quer me fazer perder a monetização desse vídeo aqui. O Prime Video, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Acabou de sair... Opa, opa, aí ó. Tá vendo? O Pedro do E-Nerd, o Pedro do E-Nerd, o Pedrinho, né? Acertou o nome da série, Gaveta Errou! Por um detalhezinho aí, como eu falei no vídeo lá no react do E-Nerd, né? Eu falei que em Portugal ficou Anéis do Poder. Mas aqui no Brasil é Anéis de Poder. Assim como está no Silmarillion, né? Aquele último capítulo do Silmarillion dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Então a série aqui no Brasil, Os Anéis de Poder. Ó, Gaveta, já perdeu um ponto aí, viu? Mas não tem problema porque esse ponto aí é em relação à série, né? Você continua sendo o fãzão aí de O Senhor dos Anéis. Eu já vou reagir. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem. Nossa, imagem já linda, já. Cara, a primeira coisa que eu quero falar já é a mais importante desse vídeo aqui. Vamos alinhar as expectativas? Eu sei, é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis já fez coisas maravilhosas, como a trilogia de Senhor dos Anéis. Ele fez o Hobbit também, enfim. Esquece essa merda aí. A gente está falando aqui de uma série de televisão. Ai, Gaveta, você está sendo pessimista? Não, eu estou sendo realista. Uma série de televisão nunca tem o mesmo grau de produção de um cinema. Isso é verdade. Eu sempre falo isso. Que Os Anéis de Poder é uma exceção, né? É uma produção que vai além dos filmes. Vai além das produções cinematográficas, né? Então, fica, obviamente, anos-luz de distância aí das séries e acima dos filmes, né? Então, é uma produção surreal. Como diria Galadriel, você não viu o que eu vi. Do Game of Thrones. Mas Game of Thrones só começou a ter um investimento depois que virou um mega sucesso mundial. E eu sei que a gente está falando de Senhor dos Anéis, mas isso não é garantia que vai ser um sucesso. Mais uma vez, a galera coloca Game of Thrones, faz essa comparação com Game of Thrones. Mas não tem problema. Porém, como eu já falei outras vezes, ficou muito acima. Em outro nível de Game of Thrones, essa série ficou com uma produção bem maior, bem melhor. E eu quero trazer mais o pé no chão da galera em relação a isso. Essa série vai ter oito episódios. Eu não sei quantos minutos vão ter a cada episódio, mas vamos chutar aí uns... Ah, primeira temporada, oito episódios, né? A série inteira terá bem mais do que isso. 38 minutos, de 50 a 1 hora. Vamos botar 1 hora de episódio, que é mais ou menos isso que acontece. 8 horas de material editado, 8 horas de filme. Ainda é menor do que a trilogia do Senhor dos Anéis. Cada filme saiu por ano, né? O primeiro filme do Senhor dos Anéis saiu em 2001, depois em 2002, 2003. Mas eles não levaram 3 anos para fazer a trilogia. Eles levaram muito mais, porque eles já estavam fazendo aquela produção de antes, já fazendo a pré-produção, todo esse tipo de coisa. Anos para produzir aquelas 9 maravilhosas horas do Senhor dos Anéis. Agora os caras estão com menos... 9 horas é a versão normal, né? Porque a versão estendida dá mais de 12 horas. ...para fazer pelo menos 8 horas de produção. Se não tiver um episódio de 2 horas aí, sei lá, de Stranger Things teve. E é uma série fantástica. Então, cenas como... Acredita-se aí que os dois primeiros episódios serão maiores mesmo. Essa aí com status e não sei o quê, não vai ser o tempo inteiro que os caras vão poder botar. Ela vai ser mais simples. E para não falarem também, Gaveta está com a expectativa muito alta. Eu não estou com a expectativa muito alta, dado o escopo que é Senhor dos Anéis. Mas vamos continuar. Um jovem. Caraca, é Galadriel mesmo? É nada. Eles chamaram a Kate Blanchet para... As edições são maravilhosas, cara. Maravilhosas. Parabéns. Você já escuta muitos elogios, muitos confetes já são jogados em relação a isso. Mas fica aí minha observação. E já estou gostando demais da análise dele. Já vi que o cara é fã. O cara gosta demais. E está com a expectativa muito boa. Isso é legal demais. E sua atriz é bizarramente parecida. Porra? Parecida. Que o alvorecer ainda não existia. Que lindo. E mesmo assim, havia... Nossa! Eu não sou tão por dentro assim de toda a mitologia Senhor dos Anéis. Eu li os três livros e o Hobbit. Mas essas árvores gigantescas aí... Já leu mais que muito canal nerd que tem falado mal da série aí. Que não leram nada, né? Então, está de parabéns. Joga Elden Ring e está agora... Irado, irado. A via Luiz. Surreal. Surreal, cara. Cenários lindos, músicas épicas. Olha lá. Segura! Segura a expectativa. Eles estão botando a melhor cena do trailer. Segura! Os elfos protegem as florestas. Olha, olha, olha Rivendell. Nossa, cara. É tão lindo, é tão lindo. E esse lance da construção dos elfos se misturar sempre com a natureza. Agora, eles estão repetindo os temas, né? Porque a primeira cidade dos elfos que a gente vê no Sociedade do Anel é como se fosse o outono, né? E quando a gente vai para a terra da Galadriel, dos elfos na floresta, já são tons mais frios. Lindo demais. É, lindon mesmo. É, gostei. Bem observado. Gostei demais dessas observações aí. Lembra bastante, né? Valfenda. Essa cidade aí de Lindon. Acredito que o Mestre Elrond, por ter morado muitos anos aí, né? Centenas de anos, até milhares de anos em Lindon. Acabou pegando um pouquinho essa arquitetura, pegando as ideias aí desse reino maravilhoso. Os elfos protegem as florestas. Os anões, as minas. Os anões protegem as minas. Os homens, as suas plantações. Ó, faltou, faltou aí. Faltou o memezinho aí, a piadinha. Acho que a minha foi muito ruim, por isso que não teve, né? Essa piadinha dos anões protegendo as minas, né? Que as minas não são as garotas, mas sim o tesouro ali, né? O local onde tem os tesouros dos anãos. E já tô vendo aqui que vem um meme, né? Como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Que é uma maneira fofinha de dizer que nós, os pés peludos, os hobbits, não fazemos porra nenhuma. E malandro é malandro, é malandro, é malandro, é malandro. I wonder this wonder is... Mas olha os hobbits assim, né? Pô. Estamos seguros. Estamos seguros até vir um meteoro de Tandera e bater na nossa terra. Você já lutou por tempo demais, Caladriel. Olha lá, olha lá, atriz. Parece um pouco com a Kate Blanchett, mas naquele take tava mais. Mas beleza. Entrega a sua espada. Caraca! Matheus Nestergalli tá na série? Não foi, Chico. Cala, que golzinho Matheus Nestergalli. Agora eu acredito que Anéis do Poder vai ser um sucesso com o João Grilo. Exatamente. O João Grilo enganou o diabo. Não vai enganar Sauron? Sensacional, sensacional. O pessoal tava falando muito que parecia o Marquito, né? Mas o Matheus Nestergalli ficou legal. E ó que pronúncia top. Nestergalli. Confia em mim. Pode começar a rotar valentia por aí, que amanhã você vai enfrentar o rei do cagaço! Gostei demais, gostei. O inimigo ainda está solta. E a pergunta é, onde? Agora acabou. Esse cara... De onde eu lembro desse cara, gente? Pelo amor de Deus. Ah, ele... É... Meu Deus do céu. É... Game of Thrones, não é? Ele era o Ned Stark novinho, não é isso? É. É nada. Fica aí, só. Nos livros mostram elfos são seres lindos e elegantes. Aí bota... Acabou. E o cara... Acabou. Caraca, aqui ó. Acabou. Acabou. Pra seguir ali, né? O padrão do Elrond dos filmes, que também não é muito bonito não, né? Ah! Você não viu o que eu vi? Eu vi o bastante. Eu vi o Game of Thrones. Você não viu? Boa. Sensacional. Nossa, que cena irada! Deve ser mais ou menos o olho de Sauron. E não, dá pra ver. Olha só, se você olhar aqui, tem um pedido de like aqui desse vídeo. E só uma força maligna como Sauron conseguiria quebrar o seu like pra você não deixar nesse vídeo. Mas você vai resistir às forças de Sauron e você vai dar um like nesse vídeo, não vai? Isso, deixa o like aí no canal. Mas olha só, eu não sei em que é, porque isso aqui se passa. É daquela primeira guerra. O cara é bom, né? Consegue já fazer o link ali do que ele tá analisando, pedir o like e voltar novamente. É isso aí, gostei demais. Então eu já vou aproveitar e quem que vai aparecer aqui? O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Eu sei que a galera que é fã da mitologia... Anéis de poder, hein? O Senhor dos Anéis tá me matando agora. Tô fazendo um react aqui só da maravilha que eu estou vendo. Esse paralaxe maravilhoso que vai rolando aqui. Mas eu tenho uma angústia em relação ao Senhor dos Anéis que são justamente sobre os anéis, sabe assim? Na trilogia principal mostrou os anéis, os anéis, com o anel e tal. Mas nunca mostrou o que uma pessoa realmente faz com o anel do poder. Nada. Na trilogia tá lá, ah não, todo mundo quer o anel. Imagina com esse anel um dos irmãos lá de Gondor, né? Ou Boromir ou Faramir. Ou, sei lá, Famir. O Boromir ou Faramir? O anel solta um raio? Ele deixa as pessoas malucas? Sabe, isso nunca ficou claro assim. Sabe onde ficou claro? Ficou claro no canal O Bolseiro. Tem vídeo aqui sobre um anel de poder, sobre os três anéis dados aos reis élficos. Tem sobre os sete anéis e os nove anéis de poder. Você vai entender ali mais ou menos o que cada um faz, mais ou menos o poder de cada anel ali. E também por onde andaram esses anéis, né? Por quais dedos ou mãos passaram. Ele é só um anel que dá a sensação de poder e te deixa maluco. Eu sei que nos livros, nas expansões e tal, e eu já esqueci muita coisa já do que eu li. Eu não lembro direito. Nas expansões. Que os anéis faziam, mas eu queria que isso fosse mostrado na tela. Talvez essa série responda isso. Você não... É, vai responder. Não viu... O que eu vi. Em setembro vai estrear agora já. Não empolga. Baixa a expectativa. Baixa a expectativa, caralho! A escuridão vai marchar sobre a face da terra. A dublagem tá muito boa, realmente. Não sei se daí me chama atenção. Eu normalmente gosto de ver essas produções na linguagem original. Pegar nuances, pegar coisas. Às vezes tem que rolar em adaptação na dublagem. E também porque eu entendo inglês, então é mais fácil. Mas uma curiosidade pra vocês em relação à produção. Eu queria lançar... Hum, metida. Esse vídeo logo, assim. Acabou de sair esse trailer, a gente já quer lançar ele imediatamente. Então vai ser mais fácil a gente fazer sobre a versão dublada do que com a legendada. Senão a gente tem que botar a legenda. Se o meu público desse canal todo entendesse inglês assim, ia ficar mais fácil. Então, assim, deixa eu ajudar vocês com o Cambly. Que pra mim é justamente a forma... Tinha que ter. O cara é genial. Isso daí é o youtuber profissional mesmo, né? Que consegue pegar ali o lance da dublagem, falar do inglês ali e já colocar o patrocinador. Isso é muito bom. Vou pegar essas dicas aí, aprender com o gaveta, né? É engraçado que ele deu risada, né? Ele carioca ali, né? Carioca no sentido sotaque ali do Rio de Janeiro, né? Porque tem Fluminense, Carioca, não sei o que. Eu não entendo muito bem da região ali. Mas ele que tem o sotaque ali do Rio de Janeiro dando risada do sotaque carioca ali do sotaque do Rio de Janeiro do tublador, né? Porque realmente tem algumas coisas que ficam muito puxadas, né? A escuridão está marchando, né? Teve o Sadoc que falou, ó... O céu está estranho, né? Então fica aquele negócio bem puxado. Até pulei essa propaganda porque ele demorou pra caramba. O Cambly está pagando bem demais, mas não está me pagando. Então, por isso que eu pulei aqui. Vamos continuar. Pulei, deixa eu dar play aqui. Eu sou o Elfo. Eu sou uma figura muito bela e elegante. Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Chico. Oxe, na minha não. Será o fim. Não só para o nosso... Muito, muito bom. Muito bom. O povo... Está lindo. Para todos os povos. Está lindo. Está mega emocionante isso daqui, só que... Eu estou tentando baixar a expectativa. Quem é o diretor? É como uma vez essa série de TV tem mais de um diretor. É um diretor que é o principal e pega os episódios-chave. Tem um outro diretor que pega outros episódios que são intermediários, né? Pelo que eu estou vendo aqui, os primeiros episódios e provavelmente os últimos serão dirigidos por J.A. Bayona. J.A. Bayona. Tinterela Bayona! Porque é um cara que dirigiu um... Oh, rapaz. Ele dirigiu um filme... Muito bom, mas o Bayona dirigiu os dois primeiros episódios aí. Filme que está na minha lista dos top filmes que eu mais chorei na vida, que é O Impossível. Que é um filme mega, mega emocionante. Mexer com emoção, esse cara sai mexer. Mas ele dirigiu o Jurassic World, reino ameaçado. Eu ouvi esse filme, né? Eu ouvi que ele não dirige esse filme. Pelo que eu estou vendo aqui, também vai ser dirigido por esse cara chamado Wayne Whip. Whip... 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 Foda. Que f... É o Gangnam Style. Eis... Doctor Who, Utopia, Roda do Tempo. Falando do Senhor dos Anéis, a gente pode desconfiar muito também, porque... O próprio Peter Jackson, quando ele foi dirigir a trilogia original do Senhor dos Anéis... É, não tinha muita coisa não. E o que tinha era mais ou menos. Ele era desconhecido. O melhor filme que ele tinha feito era aquele filme com o Michael J. Fox lá. Eu esqueci o nome. Então... É possível. É possível que o cara se... Tá vendo o que eu estou falando? Tem que segurar a sua expectativa. Calma, não são mega diretores. O diretor é sempre muito importante, cara, numa produção dessa. Sinto muito, mas a hora dele chegou. O pessoal dos anões com narigão, perfeito, barbudo, isso aí. Ah, não é isso aí? Azaghal ficaria orgulhoso. O passado está conosco. O passado morreu. O passado morreu. Ou seguimos em frente? Cara, que cenário de jogo de RPG. Isso daqui parece aquele jogo de RPG. Você tá vendo o castelo, né? Lá em cima. Aí você fala, caraca, aqui vai ter um chefe. Depois que eu vou derrotar o chefe, você vai descer aqui. E aí tem uma plataforma pra cá aqui, que você chega numa outra torrezinha. Com certeza vai ter o item escondido aqui. O RPG veio aí também de Senhor dos Anéis. Não por causa do Senhor dos Anéis, mas é a Galadrial explorando o mundo. Ou morremos com ele. Esse daqui é o empreendedor de palco da época, né? Você precisa mudar o seu Mindset! Quem fala Mindset nessa casa? Isso pode ser o início de uma nova era. Isso pode ser o início de uma nova era. Aí vamos lá, são os anéis. Não são? Fora de foco aqui. Pode ser um minério achado ou pode ser realmente os anéis do poder sendo distribuído. É, na minha análise eu falei que acreditava que seria Mithril, né? Ainda tô com essa opinião. Para as pessoas. E eu não me informei sobre a série, porque eu não quero spoiler, eu quero ser surpreendido. Mas o que tá me parecendo é que essa série vai contar o início realmente dos anéis do poder sendo destruídos. E pelo que eu lembro... O início dos anéis do poder sendo destruídos... A história, Sauron, ele enganou todo mundo. Acho que ele falou construídos, talvez. Sei lá. Mas a série é isso mesmo, né? Os anéis de poder, né? Que era belo e ele enganando as pessoas, entregando os anéis, tal, tal, tal. E ele entregou realmente anéis que eram superpoderosos para anões, homens e elfos. E ele tinha um anel que por acaso controlava tudo. Ao que me parece, essa série vai se passar nesse momento que os representantes dos povos ganharam os anéis. Gollum? É Gollum? Mas nem Gollum, porque você tá mostrando a distribuição dos anéis. O Gollum, ele vai vir muito depois. Muito depois. Ele acha o anel no... De todas as especulações, essa foi a mais distante. Eu aceito o Meteoro de Pegas. Eu aceito o Ceia. Eu aceito o Kakaroto. Eu aceito até... O que tem mais, galera? Escreve aí o que o pessoal comentou. Sobre o Sauron, Gandalf, algum mago. Tem todo tipo de especulação. Agora, Gollum foi longe, hein? Mas parece uma homenagenzinha, né? A cena parece muito semelhante. Enfim, bonito. Tá aí aquela cena que eu não sei, que deve ter certeza, assim, a galera que ia ver. Nossa! O pé preto! É o pé preto, tudo sendo o quê, não sei o que lá. Eu não sei. Só tô vendo que é um hobbit. E eu já fico feliz. Olha que legal. Esse é que é legal. Quando a música não é só uma música pra deixar... A música tem a ver, né? O que ela canta aqui é... O tempo em que começou a época... Os Andarilhos? Wandering Days? Não é isso? A tradução do YouTube não me ajuda. I wonder these wandering days. Eu devo vagar por essa época de migração. Eles estão migrando. Eles estão andando. Vai começar a vir o mal. E a primeira grande guerra do anel e tal. Tudo isso que vai ser preparado. Boa especulação, hein? Muito bom. Não sobe, expectativa! Não sobe! Não sobe! Segura a tua expectativa, que eu vou segurar a minha. Meu Deus do céu! É sempre muito difícil pra gente que é fã de Senhor dos Anéis segurar a expectativa. É mais pra mim que eu vi esses filmes no cinema, toda a emoção, fui acompanhando. Eu fiz um vídeo... Tá entregando a idade aí, hein? Mega especial. Nesse canal, falando como foram feitos, né? A produção do Senhor dos Anéis. E vendo isso, é um pouco difícil segurar a expectativa. Pode tentar! Eu vou ficar aqui me convencendo disso. Enquanto você fica aí se convencendo. Por que de acho que você ainda não tá inscrito nesse canal? E caso você tenha essa dúvida ainda, pra você ficar tranquilo, eu vou mandar um beijo bem forte na sua nádega esquerda. Aí fica tudo bem, ó. É isso aí, galera. Sigam o conselho aí do Gaveta. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei, ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado aí, mais uma vez, fazendo o react do react. Claro que é apenas uma brincadeira aí. Algo pra ser um pouco diferente aqui do canal, trazer um pouco da cultura pop. E também se divertir um pouco aí com a reação dessas figuras mais que conhecidas na cultura pop, a cultura nerd geek. Gostei demais aí do react aí do Gaveta aí, ó. Se você também gostou, escreva nos comentários que também me enviem mais sugestões de canais, de reações. Obviamente sobre a série Os Anéis de Poder. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará o canal caso eu se torne um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saro, mano. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri